Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar oito, isso mesmo, oito vermífugos mega completos, aqueles de amplo espectro, pra te matar todos os vermes que tiver no teu cachorro. E por que é importante a gente ter um vermífugo de amplo espectro pra matar todos os vermes que tem nele? Porque para a gente saber o tipo de verme que o cachorro tem, é necessário um exame. Somente através de um exame tu vai saber qual vermes tem o cachorro. E vamos ser sinceros, nós quando vamos dar um vermífugo, a gente não faz esse exame. Então quanto mais completo for o vermífugo, mais eficaz ele vai ser, porque ele vai ser de amplo espectro, ele vai pegar todos, ou seja, a maioria dos vermes. Tem vermífugos que são mais básicos, então eles vão pegar basicamente o verme redondo, do verme chato, e outros que são de amplo espectro, que vão pegar a maioria deles. Esses que eu vou te passar são super mega completos ao longo da minha vida cachorreira. Eu comprei, usei e eu vi o resultado. Agora comenta aqui, qual que tu tá usando com teu cão? Será que ele é completo ou será que é aqueles mais básicos? Por essa necessidade da gente ter um vermífugo completo, que as indústrias criaram esses vermífugos, chamados de amplo espectro. E agora uma super dica pra você, quanto mais princípio ativo tiver os vermífugos, mais completo eles serão. Então tu vai ver que os mais baratos vão ter dois princípios ativos, pirantel pra zigantel. Tu vai ver que aqueles mais caros já vão incluir o febantel na sua composição. Então quanto mais princípio ativo tiver, mais completo ele vai ser. Gostou dessa dica? Pois então já compartilha o vídeo, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Porque tem muito vídeo top chegando. Um dos vermífugos mais completos do mercado brasileiro, e ele é bom pra caramba, é o VetMax. Ele é feito pela VetNew. Eu gosto muito da VetNew. Eu costumo usar o prebiótico em pasta, quando vou fazer a transição da ração, quando o cão é muito sensível. Então eu comprei uma ração nova. Naquele período de transição, eu dou o prebiótico em pasta, dois, três dias nessa transição, pro cachorro não sentir tanto. Também gosto muito do suplemento Organil, que tu pode conferir aqui. Ele é simplesmente espetacular. O legítimo, bom e barato. Eu costumo dizer que ele é o segredo dos criadores. Então o VetMax é excelente. Ele é de amplo espectro. Ele vai ter Febendazol, Pirantel, Prazinguantel. Quatro comprimido deles está R$ 48,00. Como ele é muito completo, esse valor está muito justo. Porque tu vai ver quanto vai estar os outros preços de alguns que eu vou te passar daqui a pouco. Outro que é muito famoso, muito completo, é o Drontal, família. Ele tem fama e realmente ele é muito bom. Ele é um dos mais vendidos no Brasil. Ele vai pegar vermes chatos, redondos, diárdia. Ele é realmente muito completo. Uma caixinha com dois comprimidos, cada comprimido pegando 35 quilos, vai sair em torno de R$ 98,00. É caro, mas é bom. O terceiro é o Chemital, família. Ele já é bem mais acessível. Quatro comprimidos, tu paga ali R$ 25,00. E ele vai ter Praziguantel, Pirantel e Febantel. Ou seja, ele não perde a característica de ser um vermífugo completo e de amplo espectro. Portanto, ele é um dos melhores custos-benefícios que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Qual vermífugo do dá pro teu cão? Comenta aqui. E não deixa de ver também top 3 vermífugos bons e baratos e completos. Dá uma olhadinha lá depois, porque ele vai te ajudar. O quarto é o Top Dog. Ele é amplamente conhecido, eu diria até famoso. É da Ouro Fino, ou seja, é uma marca de respeito. Quatro comprimidos. Cada comprimido pegando 10 quilos vai sair R$ 66,00. Ele é também bem completo. Agora, um detalhe importante que eu não sei se tu sabe. Muita gente pergunta aqui no canal. Professor, eu quero um vermífugo que pegue giardia. Mas para um vermífugo pegar giardia, principalmente ele tem que ter Febantel na sua composição. E também o modo que você vai aplicar é bem particular. Você vai dar 3 dias seguidos. Deixa passar 15 dias e repete uma dose. É claro que isso é como eu faço. O ideal é você procurar um veterinário. Se o teu cão tem giardia, para ele te indicar. Porque ele vai saber a especificidade do teu cão, a necessidade. É só uma curiosidade que eu estou te passando. Pois então, o Top Dog é excelente. O quinto é o Elfine Plus, família. Quatro comprimidos vai sair em torno de R$ 43,00. Ele é de amplo espectro. Usei uma vez. Gostei. Achei top de linha. O sexto é o Canex. O Canex é um dos mais caros que tu vai ver aqui. Mas ele vai ter Ivermectina, Pirantel, Febantel, Prazigantel. Tu viu que a fórmula dele já se expande. Ele tem mais princípio ativo. Quatro comprimidos. Cada um pegando 10 quilos. Vai sair em torno de R$ 94,00, R$ 95,00. Ele é top. Só que, claro, ele tem Ivermectina. O sétimo é o Endogard. Quem nunca viu o famoso Endogard? Ele é excelente. Tem uma boa palatabilidade. Vai pegar os vermes chatos, redondos, verme do coração. Então, ele é muito completo. Pra encerrar nossa lista, a gente não pode deixar de falar do Basquen. Ele também tem um preço que é competitivo. E ele é muito bom na prática. Tu já usou algum desses que eu acabei de te falar? Tu gostou? Tu não gostou? Qual que tu prefere? Comenta aqui. Agora, uma informação de utilidade pública pra você. Duas plantas que acabam, que terminam com carrapato. Olha esse vídeo aqui, família. Tá chegando calor. As pulgas, os carrapatos se proliferam. Principalmente no verão, na primavera, numa estação que começa a esquentar. Então, se tu vê esse vídeo, pode ter certeza que ele vai te ajudar bastante. Pra finalizar, eu fiz um vídeo que eu te dou passo a passo pra te poder comprar uma ração boa. O que que acontece na maioria das vezes? Você compra a ração pensando que ela é boa. Vê a propaganda, vê o marketing, vê isso, vê aquilo. Dá pro cão e não é nada daquilo. Quem nunca passou por isso? Tu já passou? Comenta. Pois então. Então, eu fiz esse vídeo que eu te ensino como escolher uma ração boa antes de comprar. Porque depois que a gente compra é muito difícil. O cachorro já sentiu, não quis comer, fezes amolecidas, pelagem caindo. Então, esse vídeo vai te dar o passo a passo pra te nunca mais errar na compra da ração do teu cão. Ele tá simplesmente imperdível. E atire a primeira pedra. Quem nunca comprou uma ração pensando que era boa, levou pra casa, deu pro cão e percebeu que não era nada daquilo. Ninguém merece. Pronto, falei. E agora eu te peço, se esse vídeo te ajudou, fez sentido pra você, compartilha. Porque muita gente não sabe dessas dicas, não sabe desses vermífagos. Pensa que vermífago é tudo igual. E na verdade não é. Tem muita diferença. Deixa o like pra gente trazer sempre novos conteúdos pra você. Te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo novo chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.